Vamos preparar o café da manhã antes da Jair acordar Tão sentindo aí, amor, o cheirinho de café passado na hora? Agora a tia do Jair tá aqui fazendo um bolinho gelado, né mãe? Sim Vou misturar aqui o leite convençado com leite de coco Poco ralado e um pouquinho de leite também pra ficar mais fino, né? A gente tem esse bolinho aqui, gente, aí vamos aproveitar ele Que assim eu quero ver, olha, não vai sobrar um pedacinho A gente vai ter falta, porque só esse pedacinho de bala Ainda bem que mais tarde vai ter o bolo do parabéns Bom, então vamos guardar esse bolo aqui pra gente comer de sobremesa do almoço Só um pedacinho de cada Não, que ela agora Deixa bem molhado, né? É bem ensopado mesmo É ensopadinho Vai ficar muito bom Vamos deixar mergulhando aqui Temperinhos Sal de namoro e um pouquinho de pimenta do reino Vamos fazer também uma panquequinha de banana, gente Ovo, banana amassada Tapioca, tudo a olho Mexe, mexe Depois é só fritar Gente, gostoso é fazendo óleo de coco Hum, cheirinho Oi gente, eu sou Laura E eu sou a Jess E eu sou a Jess E eu sou o do Magnus do Mózinho No vídeo de hoje Vamos ficar o dia inteiro em comemorar o dia da... E a gente vai comemorar alguns dias antes porque o meu aniversário e o meu nome estarem aqui Isso, ó E quem tá acompanhando na rede social já tá sabendo de tudo, né Jero? É pior, acho que já faz alguns dias que estou fora do Brasil Isso mesmo Então se você não segue ela lá, vai lá seguir porque ela vai postar tudo por lá, né Jero? É verdade, gente Então vamos começar comemorando este dia adiantado tomando um belo café da manhã, né? E já está tudo pronto bom pra comer, amores Bom dia Bom dia Eu só não sei a letra, não importa Vamos começar pelos ovos Bom dia Bom dia, Emy Bom dia Bom dia, amor Bom dia, amor Bom dia, amor Aniversário da Moe Era o pão de queijo Gente, a Emy não ficou ouvindo e ela falou bom dia, amor Emy, quem que é eu, Emy? É Moe o quê? É Moe 2 É Moe 2 Ninguém fica Moe, 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 Moe Ninguém quer dizer E eu sempre ainda Moe, Moe, Moe Aí agora é Moe 1, Moe 2 Hoje tem uma coisa que eu gosto, café da Moe, é pão com ovo, viu? Ah, pão com ovo pra mim já tá um café da manhã completo Já era panqueca de banana com meio doceiro, pô Eu vou comer nem a pô 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 Nossa, como eu falei Posterable, pô 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 Será que tem lá? É que tem Não sei, a gente comia lá, não comia Não comia, não comia Não comia, não comia Era isso A minha vida era meu também É que eu tinha que conhecer, né? Ficou erudida aos 18 anos quase Eu comia quando que a cachorro quer Super beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Que deu tchau Tchau Ah lá Cabele Que chegou Alguém pediu bolo Oooo Oooo Deliça Cão na geladeira, que tá geladinho Ó, vou mostrar pra vocês Caio na pé Ó Esse daí é amostra grátis do bolo que terá mais tarde Não esponja, não esponja o bolo Em parte do bebê aqui é até? É Caio na pé É Nutella em cima? Bíblia, Dior. Dá uma bocada certinho. É verdadeiro esposo, tá passando. Esse pé tá gostoso, né, Missão? Comi a pancaquinha também, já comia a pancaquinha também, mas é delícia. Que isso, que isso? Tem gatinha de um lado dos outros. Eu não vou botar, eu não tô bom. Tá fazendo um circuito. Todo mundo de barriga cheia, eles vão sair agora, né, gente? Dia de Pediatra! Cadê a alegria, Pituca? Alegria! E, gente, na hora que eu tava comendo, eu lembrei de falar pra vocês que tava todo mundo naquele vídeo, né, que a gente vai mostrar a casa pros pais. E vocês tavam falando assim, ai, certeza é outra surpresa. E a gravidez não é, gente. Eu falei que eu tava esperando por uma coisa, antes de abrir a fábrica. E não era a casa! Era a nossa viagem! Puxa o pão! Pô, gente, quem sabe nessa viagem, tipo, eles tão agora lá no momento encomendando... Será? Será que a fábrica vai ser aberta no Japão, Pituca? Será que vai ser lá importado? Não vai ser importado, Kaila. É, Kaila! Será isso, a novidade? Ela não está gravida ainda, porque, tipo, eles também não estavam encomendando, porque eles iam viajar, né? É, então quem sabe depois da viagem teremos... Quem sabe a gente volta com o irmão, então. Quem sabe! Olha, então quando vocês vão lá no pediatra, nós vamos aqui adiantando as coisas na cozinha, tá bom, gente? Pituca vai com o papai, eu tô segurando a mochila dela, quer dizer, mochila não, é uma bolsa dela, eu tô segurando a minha bolsa, a pasta... Vem, Pitu! Não quero, então vamos, né? Tchau, tchau! Tchau, gente, já volto! A gente veio no mercado com o dia do Joinha fazer almoço pra zero, a gente tá no mercado comprando as coisas hoje. Joinha tá pegando já umas verdurinhas, ó. Joinha lá, então em outro mercado já, gente, fazendo compras, o almoço. Ela tá enchendo o carrinho, olha. Ela tá pegando o refrigerante e o carrinho tá cheinho de coisinhas, ó. A calça da Pitu tá combinando aqui com o verdinho da bolsa dela e também com a pasta dela. E aí, Pitu, é tudo combinandinho? Ela já tá caindo de sono já, vai dormir, né, até chegar lá. Quer brincar com o celular? Ai! Vamos sair de Paraguaçu agora e a Pitu já dormiu, segurando o fiozinho da chupeta. Hoje ela dormiu rápido, né? Super rápido! Nossa! Normalmente ela tá dormindo agora só pro meio da estrada. É porque a gente vai entrando na estrada agora. E esse biquinho, que coisinha mais fofa! Que biquinho mais fofo da Pituca! Já chegamos aqui em Assis. Já peguei ela no colo e ela não acorda. Pediatra? Ela nem quer saber. Agora acordou! Mas acho que não tá muito feliz, não. Não acordou. Vamos? Pica a Pitu! Yeah! Quem tá mastigando? Ela comeu um monte, gente! Pô, gente, enquanto a Diana tava em Assis, assim, né? Meus pais foram no mercado comprar coisas que faltavam assim pra cozinhar, sabe? Aí eu fui com a Amy e a Amy foi cochilar, sabe? Aí eu cochilei junto. Né, Cacá? Cochilamos junto! Falando em Amy, gente, depois se virar mãe é... Come sempre a sobra da comida da criança, né? É, no caso eu não comi nenhuma sobra porque acabou tudo, Davi tudo. Ela comeu tudo, né? Ela comeu uma banana inteira e uma papinha. E agora quem comeu uva ela queria. Davi também sobrou a fruta porque ela comeu um monte de queijo inteiro. Comeu o que mais? Comeu algumas outras coisas, né? Nem lembro. Almoço, como também teve o café da Bia bem reforçado, a gente, tipo, no almoço a gente comeu as mesmas coisinhas, assim, sabe? Frutinhas, né, Gero? Foi reforçadíssimo porque tava super caprichado, né, gente? Nossa senhora! E aí o jantar vai ser muito especial. Vai ser o quê? Rabada! Que não pode faltar, gente, sério. Se não tiver Rabada no aniversário da Gero, não é aniversário da Gero, não é mesmo? É verdade, porque eu sempre falo que eu amo Rabada com agrião. Ah, e outra coisa que eu gosto, né? Outra coisa que eu gosto muito, sempre que eu falo também, é Katsudon. E a minha mãe também faz sempre Katsudon pra mim. Mas como eu vou estar no Japão daqui uns dias? Então vamos de Rabada, né? Isso, porque tem Rabada, ela não vai achar ela no Japão, não é mesmo? Agora Katsudon vai ter em toda nas esquinas. E a gente sempre intercala, né? Rabada Katsudon, Rabada Katsudon no ano passado. Nossa, o que que foi? Eu lembro quando tava com cabelo colorido, fez Katsudon. Hummm... Então acho que foi... Já perdi as contas. Foram muitos aniversários. Mas então agora pro lanche da tarde a gente vai pedir salgadinhos. Porque já que não vai ter almoço de almoço, já que a gente já emendou com o café da manhã, né? Então achamos um lugar legal aqui, que vem de salgadinho. Daí você pode escolher se você quer tipo um sabor, dois, três ou quatro. Vamos de quatro sabores. Quer brincar com ela? Às vezes ela vem e ela puxa você pra dar um abraço, sabe? Que fofinha. Hummm... Ah, e outro dia a Amy tava chorando. Foi ontem? Não lembro se foi ontem. É verdade. A Amy tava chorando. Ela pegou e começou a puxar a Amy, a gente chegou perto e ela ficou abraçando a Amy, fazendo assim. Daí a Amy parou de chorar. Muito fuma de filha. Ó, que arrotão! Rato! Na minha cara, seu arrotão, foi! Rato! 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 Ela tá olhando, eu tenho que saber. Rato! O que que aconteceu? Não, fedeu não? É, o que que aconteceu a pituca? Que que a pituca fez? Rato! Então vamos de quatro sabores. A gente tava aqui olhando, a gente vai pedir então coxinha de frango. Porque as coxinhas não podem faltar, né? Ai, kibe também. Rato! Aí vamos de... a Mari quer o que? Pastelzinho de queijo, né? Pastelzinho de queijo. Aí o outro que eu tô na dúvida, sabe? Se a gente pega o que? Salsicha! Eu acho que vocês tem mais sua cara. É, né? Salsicha. Então vamos desses daqui. Hum, que delícia! Você quer 100 unidades ou 1,5? Ah, é! Aí daí então vamos escolher então. 100? Sério? Porque vai quebem pitiquinho. Se todo mundo for comer, né? É, que daí tem de 100 e de 50. Ó, e os dois a gente tá com promoção, porque tá com um negocinho vermelho. Adoro enxergar esse negocinho vermelho. Né, pituca? Promoção! Ah, ah, ah! Quer sua dinda? Ih, olha ela se viu lá. Até ela ficou feliz com a promoção. Pula, pula, pipoquinha. Pula, pula, sem parar. E ela pulou sozinha. Pula, pula. Então vamos pegar esse aqui de seca. E é isso. Daqui a pouco a gente vai comer salgadinho. Hum! Começando aqui já então, a gente prepara o artigo do jantar especial. Pula já cozinhada no rabo, já pus alho e depois vou pôr cebola. Vou deixar só dar uma doradinha. Porque cebola eu quero que derreta, né? No cálculo. A gente ame que está aqui atrás cortando um monte de cebola. Tá chorando. Tá chorando! A cebola tá brava. Nossa! Tarde do cebola, hein? Nossa! Vixe Maria! Vou cozinhar em duas panelas. Porque uma eu vou pôr esses grossos, né? E na outra eu vou pôr os mais finos. Quantos rabos tem aqui? Quatro! Quatro! E você acha que vai sobrar? Cinco quilos de lá, mãe. Cinco quilos? Você acha que vai dar pra quantas refeições? Duas. Duas. Amanhã a gente vai comer o caldo, né? É o caldo que só vai pôr a batata. Ou? Que a gente gosta. É, né? Na verdade não é batata. Agrião! É agrião. Uma bacia de agrião. Agora eu vou pôr a cebola. Vou metade aqui e metade do nosso panelo. A gente já deu uma refogadinha na carne. Agora vamos usar o tempero. Outro tempero que eu vou usar é sal e pimenta do rim. Nossa, como das duas panelas? Uhum. Nossa, isso aqui não é muito mesmo, né? Olha a nossa panela. É, uma panela é pra diário. Olha o que aí. Uma panela pra diário e uma panela pro perfeito. Olha o caminho. Meu senhor. Já fervi a água porque agora a gente já entra com água quente. Olha que cheirinho bom. Eita, vem passando do molho. Escoquei. Agora só tampar e cozinhar por quantos minutos? Uma meia hora, quarenta minutos, né? Vou fazer com bastante caldo pra diário comer com agrião, né? Hummm. Vou cozinhar uns ovinhos de codorna aqui. Porque a gente vai fazer um saladão, né? Porque vai ter ovo de codorna. Eu adoro salata com ovinho de codorna. E olha só gente! Tananãããããã! Chegou o salgadinho! Ó, e aí, Jero, já vai experimentar? Vou! Qual que eu provo primeiro? Eu vou provar coxinha então. É, a mãe tá querendo coxinha. Espera, espera. Hã? Não entendi. Ele quer dar uma bofinha, olha que fofinha. Ai, como ele é fofinha, ó. Hum, que romântico. Tô até vendo essa viagem, hein? Vai ser muito bom. Para, eu vou acabar com você, ó. Tô falando que vai aparecer encomendado mais um nessa viagem. Falando com a vermelha, tava falando, nossa, eu vou fazer uma maquiagem pro jantar, né, gente? É mesmo. Só que eu levei todos os meus pincéis pra viagem. Então no meu quarto, eu nem sei se tem pincel lá no estúdio pra passar maquiagem. Senão eu vou ter que passar com o dedo. Você maquiai com o dedo. Ou cotonete. É mesmo. Porque assim, já limpei os pincéis. Daqui a pouco eu tenho que separar as maquiagens. Vai começar a separar as roupas, porque gerou. Você não fez a mala ainda? Não. Gero! Gente, meu coração é do perrengo. Tem hora que assim a gente não vai aguentar. É daqui, o quê? Dois dias? Depois da manhã que a gente vai pra São Paulo. E você não arrumou nada? Tem hora que caiu e o perrengo. E aí a gente fala, sabe que eu não sei com esse giz? E eu falo, para, perrengo. Senão vai, vai melhorar de barriga. Tô vendo que vocês vão estudar no banheiro nesse voo, viu? Pior que eu acho que eu vou ficar muito nervosa. Nossa, e é tão ruim no banheiro no avião, não é? Será? Eu não lembro mais, mano. Ah, banheiro de avião, viu? Mas, Mara, você não vai comer não? Agora vamos no quiminho. Hum, bem, qual que tá mais gostoso? Hum, hum. Eu acho que eu gostei mais da coxinha. É? Hum, que delícia. Come aqui, porque eu adoro comer. Hum. Agora vamos na salsicha. É como um espalhado aqui, não. Hum, hum. É pequenininho, né? É de festa. Quem vai na festa, come só um. Ah, uma dúzia, se for. Não, mas quatro pessoas, não é? Que? Carro! Você faz os cálculos, salgadinho de festas, é quatro ou cinco por pessoa? Não, não é. Não, então não estão convidando nós para a festa. Ó, Gué, quem convidar a gente, pode dobrar aí. Vinte. Vinte? Vinte? Aí sim. Aí sim, tá pensando em nós. Aí sim, aí sim. Agora calcular cinco por pessoa. Só se enche a cara do perrenga. Não quer comer perrenga. Come tudo. Por quê? Salsicha. Ah, é salsicha. Não é que quando a gente ia à lanchonete, o perrengado, nós vamos comer salsicha. Entendeu? Muita. A gente fritava desse jeitinho, né? Mas eu tô morrendo de alho. É mesmo. Vamos comer também. Vamos comer também. Hummm. É, o mais gostoso aqui foi a coxinha e a salsicha. É? Eu acho que é o pastel. Não é o único que a Márcia vai comer. Hummm. Vamos pôr outro legumininho aqui para a florzinha. O saladão. O saladão. Hummm. A salada vai ser coçada. Abóbora ou abobrinha? Vai ser abóbora, pepino, beterraba. O que mais? Ovinho de codorna. Ovo de codorna. Tomatinho. Tomatinho. Cebola. Hummm. Saladão. Ai, brócolis também. Ah, brócolis. Ah, brócolis. Você concorda? Ó, começou a cascar ovo. Ela já... É, ó. Aparece cachorro toda vez. Cadê a outra? Automático, né? É, tá voltando a Yuki aqui. Eu acho que ela ainda não sentiu o cheiro. Vocês ouviram? Tá saindo fácil. Aê, meu primeiro, ó. São só duas bandejas. Cinco minutinhos. Cada um. Ah, também faz descascar. Ó, quando sai assim é tão gostosinho, ó. Ah, saiu uma puta. Só foi o Lucia que tava saindo certinho. E olha, gente, tá ali saindo um negócio que eu esqueci o nome. Abóbora. Abóbora. Abóbora cozida na água quente. Hummm. Ô, a Yuki aqui, cadê? Cadê? A Yuki, cadê você? Yuki. Ela não encontrou quem foi que... Quem é que tá descascando aqui? Quem é que tá com a Yuki? Olha lá, olha lá, olha lá. Tá com a Yuki. Sempre que tá descascando, aparece as duas. Olha, mas que não liga muito. É, mas as duas, ó. Surge do além. Gente, enquanto elas tão ali fazendo a saladinha, né? Terminando o jantar, vou fazer um molhinho de mostarda com mel, que é o meu favorito. Depois a minha mãe vai fazer um molho Caesar. Esse eu não sei fazer, eu não lembro. E esse mostarda mel também, gente, não tem a medida certa. Eu só vou colocando tudo e depois eu provo pra ver se tá bom, sabe? Hummm. Gente, não tem a medida certa assim, sabe? Eu vou colocando assim, a olho. Sempre eu vou provando pra ver se tá bom. Mas já vou fazer bastante já, porque é bom deixar assim feito um monte, deixar na geladeira e vai comendo no dia a dia, né? Eu gosto, gente, quando faz com essa mostarda aqui, ó. Me dá uma reina, fica muito bom. Tarda. Mel. Eu gosto bastante, né? Me doce. Azeite. Limãozinho. Mistura de sal. Ficou muito do reino. Aí mexe, mexe. Aí vou experimentando, gente. Se eu achar que faltar, tipo, um ó adocicado, eu coloco mais mesmo. Se eu achar que falta, sei lá, mais sabor de mostarda, eu coloco mais mostarda. Olha, gente, quase tudo pronto. Olha que lindas essas saladas. Também, ó, fiz uma polenta. Polenta conradada. Vou fazer o agrião. Ah, o agrião quer só deixar um pouco de caldinho? É, vou pôr o caldinho e vou cozinhar no caldinho. Eu acho que em restaurante eles colocam em cima, né, Lu? É, bem em cima, assim, tipo cru, né? Vou pôr aqui, vou pôr o caldinho e já está pronta a nossa cozida. A gente gosta de comer esses talos, né? É. A gente compra assim agrião que tenha bastante talos, assim que a gente faz. Aqui em casa a gente gosta, né? Bastante talos. Sim. Comisa toda pronta, chegou a hora da gente jantar. Ah, eu ia colocar a minha tiarinha, mas vem cá. Quem colocou a tiarinha? Mostra ali pro voo e dois. Fala, olha o voo e dois, eu coloquei. Mas o dela é só mês que vem. Dois, voo e dois. E quanto você vai fazer mês que vem? Quantos aninhos ele tem? Tem quatro. Quatro. Não, você tem um e vai fazer dois. Quatro. Não. Você vai fazer dois, você não tem quatro. Quatro. Não, você já tem quatro anos. Mas então olha aqui como ficou a salada. Gente, olha quanta salada. Opções de salada é o que não falta aqui. É mesmo, hein? E aqui ficou então, a base ficou assim. Aqui muitos agriões. Agriões? Fica agriões? Acho que é, não é? Agriões, que eu amo agrião. E aqui? Aqui é só panela. Daí aqui tá esquentando então feijão. E aqui temos polenta. É polenta que fala, gente? Que delícia. Eu tinha achado aquela sopinha de fubá. Eu falei, nossa, eu fiz sopinha de fubá. Tudo bem? E você quer prato grande ou esse aqui? Ah, eu vou na grande pra ter espaço pra salada. Então vai, Gera. Agora vamos fazer o prato pra puxar a fila. Então primeiro arroz. Japonês, claro. Aqui. Agora eu vou pegar a carne. Ai, gente, eu adoro esses pedacinhos também pequenininhos. É nóis. Mas também gosto da parte grande. Só tem essa panela ou tem nóis? Eu gosto do rabo todo. Eu gosto dessa panela. Você quer mais que isso? Ai, gente, eu pego o grandão. Ai, que eu peguei o grandão. Parece que eu pego bastante. Mas eu posso. Proveio que eu vou ser aniversariante. Agora o agrião. Pô, quando come assim, na verdade, rabado com o agrião, dá pra comer até sem arroz. Porque o agrião fica parecendo que é um macarrão. Fica da hora. Olha esse cheirinho de agrião assim, ó. No caldo da rabada. Gente, esse cheirinho é muito bom. Mara, eu falei que eu ia deixar espaço pra salada. Vai no segundo prato. Olha aqui, cadê o espaço da salada. Gente, não é por nada não. Mas o espaço da salada é só essa. Nossa, aperta, aperta. Será que eu vou aguentar? Mas eu vou colocar aqui, né? Um pouquinho. A salada tem que ser um pouquinho de cada? Porque tem muito. Muitas opções. E qual molho você vai, Jess? Eu vou nos dois. Os dois? É lógico. Nossa, meu prato tá pesado. Se eu fosse comer porquilo, olha aqui, ia sair em cara, hein? Ih, a Jess ia pagar uns cinquenta ou não. Eu acho que mais. Então, molhinho. Ó, numa pontinha eu coloco aquele e na outra pontinha é esse. Porque eu sou uma pessoa muito confusa. Esse aqui é mel e pimenta? Sim. Mel e pimenta não. Mel e mostarda? É, é. Eu vou misturar mesmo. Gente, meu prato então tá pronto. Agora vão tudo fazer os pratos. Bora! Última rapada da Jero com trinta e... É, trinta e nove. É, trinta e nove. Eu vou fazer trinta e dois. Eu vou fazer trinta e dois. Nossa, tá tudo muito fome, hein? A gente vai depois voltar do Japão, você fala que agora ela tá rapada com trinta e dois. É, é. É porque daí mamãe vai tá com saudade de mim e ela vai fazer pra mim. E será que você vai voltar a vontade de comer o que, hein? A bala. Não, você também acha que é. Arroz e boneco. Não, e arroz e feijão e bife da mamãe. É o mesmo, né? Com gostinho de casa, né? Só quando ela vem de lá querendo comer temaki. Mas o engraçado é que hoje não tem gente que mora lá pra ter vontade de comer, tipo, Hot Ron. Essas coisas. Porque a verdade foi vendada aqui. É verdade, porque lá não tem Hot Ron. Então pode ser que eu volte na vontade de comer Hot Ron. É, porque não tem lá. Tem lá que também não tem lá. Então é um que o senhor enrola. Porque é tão lindo, né? É. Era uma chegada de lá falando muito de rumbo. Perrengue aqui, Rai. Perrengue aqui, Rai. Tu lembra? Rai falando, dai diogo, dai diogo. Nem sei o que é dai diogo. Ele vai aprender bastante logo. Rai, Rai, da diogo. Rai, Rai, da diogo. Pessoal, perrengue quando voltar pro Brasil e vai no mercado. Aí vai terminar a compra e ele vai comer. Arigatou? Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Chegou a hora de cantar o parabéns aí. Antes eu tava gravando um vídeo, né? Pra postar lá no Instagram e no TikTok. Gente, a gente deixou aqui o negócio tão aberto o buraco porque ficava com o cantinho da vela. Agora a vela nunca vai parar. Arroubou o buraco da vela. A gente faz do outro lado mesmo? É, né? Vou tentar então tipo aqui, ó. Aí. Olha quem tá empolgado pra cantar parabéns. O que ele vai fazer na hora do parabéns? É, cadê o fogo? Cadê o parabéns da mãe? Cadê o fogo? Grita o dia pra vir acender o fogo? Fogo, fogo. Fogo, parabéns. Gente, olha o tanto de rabada que sobrou pro meu almoço de amanhã. Será que só adianta pro meu almoço de amanhã, hein? Será? Vai, gente. Vamos cantar parabéns! Vamos! Quanto parabéns! Gente, como a Amy gosta de apagar a vela... Calma, espera só. Vamos pra primeira vez. Ela já tinha que fazer vela de movimento. A gente vai colocar então mais vela pra ela apagar. Esse daqui é daquele Cake Challenge. Esse também é do Cake Challenge. Ó, aqui. Olha quanta vela pra você apagar, Amy. Pra... Pra... Pra cá, né? Eu acho que não. Vai ter que dar voltinha pra cá. Parabéns. E aqui vem mais um 23. Ups, 23, 32. 23. Aí, olha quanta vela, amor. Nossa senhora. Agora tem bastante vela. Agora sim, vamos cantar parabéns. Yuhuu! Vou acender as velas! Ai, que negócio! Pega aqui no... Pô, fica quente! Esse aqui é diário. Ah, é esse. Esse eu quero. Vou botar a peça dela aqui. Penta, sem medo, minha linda. Olha quanto, Amy. Será que o tempo chega no ó? Calma, minha gente, que a gente já termina. Ela tá terminando. Depois, o primeiro apagou-se. Oi! 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 Parabéns a você! Nessa data querida! Que felicidade! Vem! 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 Vamos! Eu sabia que foi eu! Vamos cortar o bolo pra ver por dentro! Tantantantã! Não corta bem! Não teve de baixo pra cima? É, gente, porque como não é aniversário oficial, mas não é dia 6 que é meu aniversário, acho que eu tô esquecendo! Coloca aqui do outro lado, assim, de baixo pra cima. Ainda na hora que eu apaguei a vela, depois eu falei, gente, eu não tinha feito pedido. Eu acendi de novo e fiz pedido. Não esqueci de falar. Mas então agora vamos de baixo pra cima. Pronto! Vamos ver! Nossa! Olha! Abrem a boca, amoros! Agora vou cortar aqui pra todo mundo! Vamos ver! Olha esse veio com uma fatia com moranguinha aqui, olha! Olha! Hum! Que bonito! São bonitas camadas aqui do recheio, né? Eu gostei! Gente, vou tentar cortar mais o quebrou! Vamos provar! Eu derrubei um pedacinho do brigadeiro aqui na mesa pra ouvir. Isso tava uma delícia! Ué! Brinja! O tamanhinho da boca na boca! E a da Gera, o tamanho! Dá pra ver quem é mais o close aqui do casal, hein? Hum! Tá geladinho! Hum! Um bolo do Gera pro outro é a melhor coisa, né? Hum! Bom, é? E aí? Uma nota de 0 a 10? 10! Pode passar de 10? Ô Gera, mas você lembrou aquela taça lá que a gente fez que você comeu no recheio? Lembrou? Ê! Vou comer também! Come, Moro! A Mário já comeu um pedaço e vai pegar mais um! Ai, gente, tá muito gostoso! Não dá pra comer só um pedacinho, não! Ó, o Lucas também quer mais um pedaço! Vou cortar um maior pra você, Lucas! Porque tem que dar muito pequeno, hein? Mais um! Mais um! Olha, eu também quero! Mais um pratinho aqui, Mara, pra você encher! Vamos lá! Olha, essa parte tá bem morena que tá até quebrando! Olha isso! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gente, essa receboa aqui está espetacular! Eu peguei acho que um pedaço maior, então eu ainda nem terminei de comer! Vai estar gostoso a bordinha, tem bastante ganache! Daqui a pouco eu vou comer até esse outro que tá aqui na mesa, ó! Que nem sei de quem quer que ainda não veio comer! Eu também, ó! Gente, sério que é muito bom esse bolo, hein? Muito bom mesmo! Hummm! A pessoa que perde tá bom! Ô! Mas sério, será que no dia o Lucas vai fazer algum bolo que vai dar errado nessa casa? Quem faz a massa? Quase que deu, porque acabou o gás! A massa também foi o Lucas? Foi eu! Gente, todo bolo que o Lucas faz fica perfeito! Não, pior que acabou o gás no meio e esse bolo tá fofinho! Vocês viram? Até quando a gente queria que o bolo desse errado pra ficar aquele bolo pesado, meio cozido E mesmo assim eles acertam! Eu nunca imaginei que o Lucas ia ter uma mão boa pra abrir! Você achou que um gás acabando ia destruir o bolo dele? Só que não! Só que não! Não sabia desse dom do Lucas! A Mari está desesperada porque o bolo tá acabando! Cruzão repetindo! Vai acabar o bolo! Vai acabar o bolo! Viu? Quem quiser pegar depois vai ficar sem! Gente, porque a gente gosta que sobra pro dia seguinte! Mas tipo, depois da moça comer um pedaço de bolo! Mas eu acho que não vai sobrar não! Esse foi meu aniversário comemorado antes do meu aniversário! Porque vai ter comemoração oficial também! É! Que vai ser lá no Japão! Gente, sério! Me segue aí no Instagram e também no canal de Anicheiro! Que vai ter também conteúdo também no TikTok! Volta pra rede social dela e fica comentando pra ela postar as coisas logo! Podem me cobrar! Não é de postar stories todo dia! Eu sou devagar! Você sabe! Mas eu falei pra ela, faz logo as coisas e posta porque a gente vai ficar aqui ó! Só atualizando o Instagram dela, vai ver o que ela tá postando, o que ela tá fazendo! E se demora pra eu acordar, eu vou te ligar diante! Já acorda! Você vai perder a hora! Então, se eu sumir, eu não tava postando nada, vocês vão lá me cobrar, gente! Pode ir! Pode cobrar pra eu postar! E se ela não ver, manda pro Duperrenga, gente! Eita, piorou! Aí você começa a mandar pra Maru e fala assim Maru, manda um zap pra ela pra ver se ela vai acordar pra postar as coisas! Isso! Boa ideia! Mas agora vamos para a hora do beijinho! Beijinho da semana, beijinho da semana! Um super beijo para Bianca, Elayne e Adriana! Um super beijo, gente! E um super beijo para todo mundo! E até o próximo vídeo! Tchau!